Vamos falar um pouco dos destaques do nosso portal de notícias, sbteinterior.com. Tem muita coisa bombando no maior portal aqui da nossa região. Estamos falando aqui, inclusive, pessoal, sobre um incêndio que destruiu uma casa em Bastos. Daqui a pouco eu trago os detalhes pra você, mas já tá lá no portal, viu? Se você tá curioso ou quer saber as informações, acessa lá que tem os detalhes, viu? A gente tem as vagas de emprego pra toda a nossa região, também no nosso portal de notícias. E pessoal que é da região e trabalha na capital paulista, tem que ficar atento, viu? O rodízio de veículos voltou a funcionar, voltou a valer nesta segunda-feira. A gente fala também sobre aí os bloquinhos de carnaval em São Paulo. Tem muita gente já de olho, né? Apesar de ser na capital paulista, muita gente aqui da região aproveita o período de festas aí, parte pra capital paulista pra curtir o carnaval de rua. E tem também aí, falando um pouco sobre política, que o vice-governador Márcio França tá em busca de apoio aí pra engavetar, pra tentar conseguir alcançar voos maiores na eleição aí de 2018. Meus amigos, ó, portal de notícias SBT interior.com tá sempre com muita informação pra você.